Eu decidi ficar mais forte pra proteger todo mundo com coragem, assim como o meu pai Por isso não vou recuar, vou lutar, sem temer, pode até tentar vencer, mas não vai Foi na escola que mudei completamente, me tornei líder de uma gangue de inteligentes Na visão da minha avó, me tornei um arrogante, eu fiquei mais forte sim Mas sou o mesmo de antigamente, quero mostrar pro mundo inteiro que eu sou mais forte E foi com esse objetivo que treino boxe, com 18 me tornei profissional E agora todos da minha cidade, deixaram de rock, não sou o rock desse filme Rock macio, não sou aquele que luta pra frente e não recuando hipo Seu cunho pode até ser pesado, vamos ver quem no final desse duelo vai sair pelando Dentro do rio que todos tão me vendo Eu sei que cês querem, a charingão, nunca foi na fé, mas foi pelo clã Já disse qual é, o vestido negão, foi sumido, nada, falta de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konoha Fiz a longa vila e o Danzo que se foda Eu ainda não te falei a história toda